Pra fazer o corpo, eu vou pegar aqui ele de costas, né? Fico da esquerda, coloco três marrom entrelaço. Ando um, ponho duas marrom. Põe de um, ponho duas marrom. Põe de um. Põe duas marrom. E vamos continuar repetindo esse módulo de quatro. Então, continue fazendo isso. Anda um, ponho dois, formando o módulo de quatro. Mais uma, duas, três, quatro, cinco vezes até essa verde aqui. Terminei de repetir. Ando de dois. Ando de uma verde, subindo uma marrom. Coloque uma marrom entrelaço. Fio da esquerda, ponho três marrom. Prende uma, ponho duas. E agora, só continuar repetindo. Continue formando aqui o módulo de quatro. Então, põe dois, formando o módulo de quatro. Dando a volta aqui, mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete vezes. Até essa marrom aqui. Terminei de repetir. Agora, ande duas. Coloque uma marrom. No fio da esquerda, ponho três. Ando de um, ponho dois. Agora, só repetir esse passo. Ando de um, ponho dois, formando o módulo de quatro. Dando a volta aqui no corpinho, até chegar nessa marrom. Terminei de repetir. Ande as duas últimas e coloque uma marrom. Ande um, ponho duas marrom. Ande uma, ponho duas marrom. Ande duas, ponho uma marrom. Como eu coloquei enchimento na cabeça, eu vou colocar aqui no corpinho também, nesse espaço que ficou. Aqui eu coloquei enchimento. Agora, pra fechar, vou andar duas. Coloque uma marrom. Ande uma com cada ponta. Coloque uma marrom. Agora, é só andar três e dar um nó. E aqui, terminamos o corpinho. Agora, vou fazer a orelha do Yoda. Vamos pôr a orelhinha. Temos aqui o olho. Um, dois. Essa segunda verde, passa o fio. Coloque duas verdes e uma rosa. Sobe uma verde. Nessa mesma ponta que subiu, coloque uma verde e uma rosa. Coloque três verdes e entrelace as três. No fio que tá aqui na direita, coloque uma verde e desce uma verde. E vou descer duas aqui da orelha. Agora, com a outra ponta, eu teço duas verdes e dou um nó. E terminamos aqui a orelhinha dele. Agora, vou arrematar e pôr a outra orelha. Vamos fazer a orelha da mesma forma. O fio que tá embaixo. Coloque duas verdes e uma rosa. Entrelaça. A marcação é a mesma. Vamos pegar aqui com base o olho. Um, dois, passo o fio. Vou subir uma verde. Nessa mesma ponta que subiu, coloque uma verde e uma rosa. Coloque três verdes e entrelace as três. Agora, na ponta que tá aqui em cima, coloque uma verde e desce uma. Vou descer aqui as duas da orelha também. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Ó, desci duas na orelha e o fio que tá solto aqui ainda. Vamos descer duas e dou um nó. Prontinho, terminamos aqui as orelhinhas. Agora, vamos fazer o braço. O braço, eu vou contar aqui, ó. Um, dois. Nessa segunda, eu passo o fio. O fio da esquerda, que é o fio que tá pra baixo, eu vou colocar uma verde e duas marrom. Só que eu vou entrelaçar as duas marrom. Entrelace as duas. Vem de um. Indo pra trás e coloque uma verde e duas marrom. Vamos entrelaçar nas duas marrom. Desce uma. Coloque uma verde. Terminamos o braço. Agora, é só circular aqui esse módulo de quatro. E fazer o outro braço. Vou arrematar e a gente faz o outro. Vou pro outro braço. Ó, um, dois. Segunda bolinha, passo o fio. O fio que tá pra baixo, coloque uma verde e duas marrom. Eu vou entrelaçar nas duas últimas. Nas duas marrom. De uma marrom indo para as costas. Na outra ponta, põe uma verde e uma marrom. E duas marrom, perdão. E eu vou entrelaçar nas duas marrom. Desce uma. Coloque uma verde. Agora, circule e dá um nó. Então, circula esse módulo. Dou um nozinho e terminamos nosso Baby Yoda. Vou arrematar aqui e já volto pra mostrar pra vocês. E aí, gostou do Baby Yoda? Então, já deixa aí o seu like. E não esquece de se inscrever no canal e ativar a notificação para receber as próximas aulinhas. E até mais. Tchau! E aí, gostou do Baby Yoda. E aí, gostou do Baby Yoda. E aí, gostou do Baby Yoda. Legenda Adriana Zanotto